Boa tarde, galera! Beleza? Quando cês tão os seus loucos da cabeça cês tão de boa Eu tô de boa, mano! Tô indo ali trombar um amigo meu agora, mano E vou lá filmando pra vocês Sentindo o Zona Norte de Londrina Se o Jotão tá estralando E daquele jeito Não esquece de me seguir nas redes sociais Lá no meu Snapchat e no meu Instagram Que eu posto muita coisa lá, beleza, rapaziada? Minha moto tá invocada, moleque! Minha moto tá brava, tio! Tá invocada com alguma coisa Tá brava por quê, fiá? Poxa! Tá brava não, fiá! Nossa Senhora! O XJ tão, tio! Só anda causando, moleque! Se não andar causando, não é a minha XJ Ah, acho que vai chover, mano! Que tá um tempo meio pá, meio esquisito Meio esquisito, não muito esquisito Né? Né? O bagulho sobe, tio! Que é? É, se eu não acelerador Você ganha até a segunda e pum! A moto já sai louca! O escape da moto é meio estranho, rapaziada Mas eu tô correndo atrás disso já pra melhorar Beleza? E esse pá em breve ainda tá de escape novo Vamos ver se vai dar certo O que vocês acham? Não tá legal, né? O barulho da moto, né mano? Tá muito diferente Já foi melhor Já foi muito melhor Então não vai dar um trato nesse escape Porque tá feio o bagulho, mano Não tá... Parece que a moto, sei lá Tá meio morta E eu também já tô meio enjoado também desse barulho, mano Porque o barulho foi perdendo, entendeu? O escape quebrou muito E... Toda vez que vai arrumando vai ficando mais zoadinho, tá ligado? Aí não dá mais não Tá berrando? Tá andando Mas não tá berrando como deveria, mano Tá estranho Muito estranho Nossa senhora O que que é aquilo ali? Uma lombada? Uma boca de um bueiro, mano Boca de um bueiro Parece uma rampa de motocross Já chega causando no bagulho aí Notatório, lugar movimentado Vamos ficar ligeiro, né rapaziada Tô indo lá trombar rolando E daquele jeito que Xujotão É! Xujotão monstro Monstro, monstro, monstro Chega no sinadeiro apavorando tudo, mano Parece louco, tá ligado? Louco, alucinado Nunca vi isso, tipo Geral ficou olhando, falando sozinho Eita, pô Que esse cara fala sozinho, mano Esse cara é louco Tô uma gardenal Será? Esse cara nem imagina, né mano? Vai saber, né? Né? Ah, belongs now Eu tô com pressa O sinadeiro abriu o bagulho é louco, tio Olha o pipoqueiro do escape Será que vai perder se não vai trocar, mano? Aí infelizmente vai ter que trocar, rapaziada Porque o escape estraga muito, mano Vocês tem uma ideia? Eu quase não pego a estrada mais pra ir lá pra Guaravera Que é onde que eu morava Porque toda vez que eu ando na estrada o escape estoura, mano Ele não aguenta o pique do ar que sai quando você tá andando na estrada Como assim? Porque andando na cidade, ó Pra vocês verem o bombo, o acelerador, né? A moto entrando uma lentinha, pá Dá uma folga Mas na estrada não O berro é constante Tá ligado? E daí racha toda vez Cai, escape Uma vez caiu no meio da rua, cuzão O escape, mano Tive que levar o escape no bar do braço, tá ligado? É foda Mas é porque eu mesmo fiz, tá ligado? Mas agora se não é pra fazer o bagulho filé Aí vocês vão ver Fica da hora Vamos aproveitar essa subidinha pra testar as canelas do XJ como é que tá Tá dando uns pinguinho de chuva Mais um motivo pra nós Nossa, vou pegar a chuva de encontro, cuzão Que merda Que bosta, parça Vou pegar a chuva de encontro, mano Ih, foda-se, deu ruim Deu ruimzão Deu ruim, muito ruim Eita, porra Galera que 50 Sei lá Não dá nem pra dar 280 na minha XJ6 na subida Que minha moto pega isso Vocês tá ligado que o XJ6 é louco Tô brincando 280 não dá, né? Galera Conselho pra vocês Com chuva não corro Não abusem Eu ia subir aqui acelerando, pá Vocês curtirem o rolê Mas com chuva, galera Não se brinca Não se brinca mesmo Deixa até limpar aqui porque eu não sei O XJ6 não se brinca de moto Ó, tem um rastrinho aqui Que até dá pra me andar atrás do carro ali, mano Que... Não joga tanta água Mas com chuva não se brinca de moto Ainda mais o que você tem camiseta branca Vai sujar tudo, essa porra A camiseta novinha da nossa queridíssima loja da App Store Olha o bagulho Eliminador de rabeta, rapaziada O barro sobe, mano É, mano, a vantagem de ter na rabeta original da moto é isso Não se fode tudo na chuva Por isso que eliminador de rabeta não é tão lucro não Dá só um design na moto, mais nada Que loucura A chuva aqui parou já Já desce na reduzida, tio Pique do Goiás, tá ligado? Olha ali, tá sequinho desse lado, mano Ai, que bagulho isso Alado da porra, mano O tempo aqui em Londrina é foda, mano O tempo aqui em Londrina não é normal, não Olha, tá pegando aqui Ixi! É que ele tá sequinho Não entendo não, mano Vai fazer o quê? Tomara que não tenha sujado tudo minhas costas Xiuadão brabo Fazendo escândalo na sociedade É, o bagulho nós chega causando, tio Só vem, rapaziada, Zona Norte Tamo junto Na galerinha da Zona Norte Tem uma galerinha em peso, mano Qualquer dia eu vou colar pra cá Fazer um vídeo na Saúl, mas eu não sei o dia que tá o fluxo Aqui, mano Pesado Pesadão E tamo chegando já, rapaziada No nosso destino Eu vou terminar o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que tá aí me acompanhando Vocês são foda E até a próxima, hein, rapaziada Valeu, fui!